Entender o que eu sinto é o primeiro passo para o eu controlo como me sinto. Isso exige bastante atenção e bastante tempo. É só com esse exercício e esse aprendizado que a gente consegue ser mais realista acerca de nós mesmos. E é isso que nos possibilita poder construir uma vida mais feliz. O poder ser mais feliz é muito diferente de querer ser feliz o tempo todo. Porque querer ser feliz o tempo todo é impossível para os nossos cérebros. Então, a felicidade é um estado temporário e é algo de absolutamente curto prazo. E a vida feliz é um projeto a longo prazo. Como a nossa vida é feita de contrastes e é feita de oscilações, não adianta querer se apegar às experiências boas, se apegar aos momentos de felicidade, porque eles vão passar. Mas aí o ideal é que a gente fique no caminho do meio, ou seja, como se fosse um termômetro de temperaturas. Se a gente fica muito entre temperaturas muito altas ou muito baixas, nós vamos ter oscilações muito grandes e viver numa montanha russa. O ideal é que a gente fique mais no caminho do meio, mais consciente de que esses estados são passageiros e vão oscilando, positivos e negativos, tristes e felizes, alegres e de sofrimento. Mas ele fica mais ameno, ele fica mais próximo desse caminho do meio. E assim a gente tem muito mais possibilidade, sim, de ter uma vida mais feliz.